Olá amigos e amigas do canal Pomar do Washington tudo bem com vocês espero que todos estejam ótimos pessoal vou fazer um vídeo hoje mostrando todas as nossas mangueiras gente já começando por essa aqui que tá minha frente vocês estão vendo aí que estão carregada gente ó tá carregada de frutos é uma das minhas preferidas está aqui comigo há quase quatro anos é a manga palmer olha que coisa aí gente ó tem frutos quase arrastando no chão ó é uma manga bem formada gente ó ao pé como que está tá com mais ou menos aí quatro metros de altura quem pensa aí que manda enxertada não cresce aí a prova para vocês ó tá crescendo ficando bem grande e produzindo muito muitos frutos é um excelente fruto para estar consumindo in natura gente não tem fibra praticamente nenhuma então é uma das melhores qualidades de mangas que existe para tá plantando aí no seu quintal sua chácara né até mesmo comercialmente vamos passar para próxima aqui é essa aqui galera foi aquele famoso ditado eu comprei gato pulego produz uma manga e é parecendo aquela manga embira manga comum aquela manga cheia de não é uma manga tão apreciada infelizmente era para ser aqui uma manga palmer uma manga adem galera comprei com manga adem e produziu essa manga aí talvez futuramente eu vou tá retirando essa planta viu ela não produz praticamente nada deu só esse frutinho vocês terem ideia aí ó com quatro anos que tá plantado aqui produz bem pouquinho e produz bem pouquinho e um fruto ruim ainda então provavelmente vou tirar ela aqui galera é outra gato pulepe também que essa aqui é a manga coquinho também uma manga não muito apreciada na minha região aqui talvez você em casa ia falar eu gosto da manga coquinho mas aqui o pessoal não gosta não eu inclusive também não gosto muito é uma manguinha de baixa qualidade né produz muito muito mesmo ó a planta fica enorme mas infelizmente não é tão apreciado aqui não acabou tendo dois pés dela aqui também comprado errado era para ser manga palmer e aqui o outro pé de manga coquinho para vocês verem carregadíssimo também esses vou deixar pelo menos um talvez eu venha retirar outro eu não sei vou ver que eu vou fazer aqui galera e aqui galera continuando aqui e essa aqui é uma manga carlotinha carlotinha porque ela dá nesse tamanho aqui ó tem a carlota grande essa carlotinha praticamente o mesmo sabor da carlota é uma manga grande a manga razoavelmente saborosa não é tão saborosa quanto a palmer ou a mangobar mas é também boa essa aqui eu vou deixar ela porque é a variedade diferente aqui da chácara né passando aqui galera uma das melhores mangas que existe aqui ó e para mim empata com a palmer e não é uma manga uma manga híbrida né essa aqui é a manga o bar olha como que produziu esse ano gente já produziu muito mas muito mesmo carregadíssima frutos tão verdes ainda provavelmente vão começar a amadurecer lá para o mês de dezembro para vocês verem como que tá tá bem baixinho aqui as mangas para pegar ficou top demais viu é que maravilha isso ó produzindo muito folhas novas saindo ó que maravilha em mangas mangobar gente segunda produção dela aqui essa foi meu irmão que me deu a muda a cerca de quase quatro anos atrás ó segunda produção dela começou a produzir aí com dois anos e meio para três anos é show de bola né vamos descer aqui um pouco mais na chácara aqui galera e aqui tem mais a segunda etapa de mangas que eu plantei essas aqui foram todas feitas de duas sementes viu eu mesmo fiz a muda a cerca aí de quase três anos atrás eu mesmo fiz a muda algumas já estão produzindo outras não acredito que tem dois duas plantas aqui que não produziu ainda mas hoje já estão produzindo quer ver essa primeira que não tá produzindo não achei manga nela eu já dei uma olhada bem aqui e essa aqui é a manga manga mamão e essa não tá não engraçado que essa aqui também é manga mamão gente ó eu fiz as mudas plantei no mês dia só que essa aqui já deu alguns frutos ó primeira vez ó aí que maravilha isso é o tamanho dessa manga gente ó olha como que é a manga linda muito grande mesmo também é muito saborosa essa manga muito boa mas muito boa mesmo deu cerca de uns 10 frutos mais ou menos essa primeira produção ó aqui para vocês verem ó é a manga muito saborosa eu recomendo aqui galera tá plantinha aqui ó também baixinha é um pé de manga manga espada e também muito apreciada né pelas pessoas aí é um público em geral a manga muito apreciada ano passado produziu um fruto apenas não pude provar porque algum bicho pegou ela de mim mas esse ano eu vou provar se Deus quiser essa porta aqui tá cheio de frutos ó produziu aí nada nada uns 50 frutos aí aqui tá camuflado aqui porque os frutos da manga espada para quem não conhece aí são bem verdinhos né com exceção da variedade vermelha tem a manga espada vermelha que inclusive adquiri recentemente e vou mostrar para vocês no vídeo especial o inbox né e essa aqui é a manga espada gente fez de semente vamos passar aqui a mais uma planta aqui e essa aqui é a manga mamão é manga maçã galera essa não produziu acredito que a próxima agora é próxima próximo ano irá produzir viu com certeza produzir tá bem formada tem uma planta ali que vocês vão ver lá de manga maçã não dá nem a metade da altura dessa essa aqui já tá produzindo a manga maçã e aqui mais um pé de manga maçã também não produziu ó e provavelmente também ano que vem e a produzir tá bem formadinho e vamos continuar aqui nossa busca aqui pelas mangas e vamos chegar na última etapa ali ó e primeiro vou mostrar para vocês aqui essa essa aqui é enxertada galera deu flores porém os insetos comeram tudo até as folhas aqui ó os brotinhos isso aqui é uma pé de manga rosa aqui eu tenho outro pé de manga rosa aqui esse não deu flores esse ano ano passado um pouquinho de flor mas não segurou esse tá bem formado acredito que no próximo ano vai segurar alguns frutos né e ali no final eu tenho mais um pé de manga palmer esse tá bem novinho acredito que devo até aqui um ano e pouquinho que eu plantei isso eu tava até com algumas manguinhas a princípio tinha segurado algumas manguinhas aqui ó para vocês verem já tinha segurado algumas manguinhas aqui ó eu tirei esse tá bem aqui porém as mangas caídas não segurou viu existe algum inseto o meio alguma coisa assim as manguinhas tava até grandinhas é o bom que deu para identificar que a manga palmer mesmo e não vamos agora para última etapa de mangas e já chegando próximo aqui do lago tem aqui dois pés de manga feitos de semente que esse ano eu quero ver se eu identifico pelo menos um deles que vai dar né foi feita a semente da manga adem ou feita a semente da manga palmer esse aqui infelizmente esse ano não produziu tá bem grandão mas não produziu ó pensei que ia produzir também acredito que pessoal botou fogo aqui do lado aqui ó esse terreno do vizinho aqui acabou só pecando aqui um cara das folhas acredito que isso acabou atrapalhando mas aqui nós temos aqui gente já que deu alguns frutinhos essa aqui é da manga palmer ó e para vocês verem lá tá com alguns frutinhos aqui ó esse ano vamos saber que é que vai dar viu vamos ver se tem mais algum frutinho aqui tá com alguns frutinhos escondidos aqui ó tem mais aqui deu uma manguinha comprida gente ó para vocês verem talvez vai dar uma coisa parecida com a manga palmer né bora aguardar para ver o sabor textura o que realmente vai dar não tá aparecendo 100% igual a manga palmer não inclusive esse biquinho esse biquinho aqui não é da manga palmer mas vamos ver né aguardar aí para ver e aqui do lado gente tem um pé de manga marçã esse aí que eu disse para vocês tá com menos da metade daquela que produziu esse ano tá com alguns frutinhos lá escondido aqui aqui mesmo tem uma bem verdinho ali no fundo tem outra de alguns frutinhos né segurou alguns frutinhos esse ano bacana para a gente provar né aqui galera o lindo pé de manga queite produz muito também é a manga mais tardia aqui do pomar depois que todas as outras já acabarem aqui eu vou ter manga verde ainda viu essa demora muito amadurecer vocês verem que ainda tá saindo brotações florações também tá para vocês verem né tive que escorar com pau aqui que essas mangas elas crescem muito e fica muito grandona gente e pesam muito as galhas né show de bola né olha que maravilha isso e agora vamos para as últimas plantas aqui que eu plantei e temos duas aqui feitas de semente essa aqui é mais um pé de manga espada olha como tá bem formadinho redondinho fiz algumas podas para ele abrir lá tá bem bonitinho tá aqui mais ou menos um ano e meio acredito que daqui mais um ano um ano e meio esteja produzindo aqui nós temos aqui um pé de manga eu chamo ele de manga espada mamão gente porque espada mamão ele tem o formato da manga mamão porém o gosto da manga espada e isso eu chamo uma espada provavelmente correr algum cruzamento aqui é o pomar lá do amigo meu lá que acabou resultando nessa planta lá que eu retirei a semente e fiz essa muda aqui também uma das minhas mangas preferidas gente é uma manga tome olha como que ela linda gente essa manga olha que maravilha isso e carrega bem aqui e dá para vocês verem e as plantinhas bem pequenininhas aqui ainda e aqui a outra as mangas estão quase arrastando no chão lá coração lindo dessa manga viu gente essa manga tome show de bola encerrando o vídeo aqui nós temos dois dois pés de manga palmer e olha que maravilha também gente olha e esse também produz muito muito olha que maravilha isso e o outro ali tá com manga no chão arrastando no chão de tanta manga que deu gente olha que essas plantas foram atacadas pelas as vacas dos vizinhos aqui mas ela é bem guerreira gente ó e produz muito 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 fruto tá o show de bola né galera então é isso gente essas são espécies de manga que eu tenho aqui na chácara logo vou mostrar para vocês aí mas a uma variedade que eu acabei adquirindo aí que a manga espada vermelha e tem mais alguns que eu tenho lá que eu fiz de semente para tá plantando aqui que eu vou mostrar para vocês também viu vou ter aqui mais cerca de três ou quatro variedades diferentes dessas que eu mostrei para você é isso aí galera ficamos por aqui um grande abraço não se esqueça aí de curtir o vídeo compartilhar e com Deus até o próximo vídeo e aí